Nesta primeira noite do Arraiá Lagiado 2011, e a Secretaria de Cultura, com essa missão de trazer o Arraiá Lagiado mais uma vez para a população de Itapajipe, a gente fica muito feliz de contar com a presença de vocês, você que trouxe, veio da sua casa, trouxe o seu familiar, o seu amigo que estava aqui em Itapajipe, para mostrar um pouquinho de como é a festa junina em Itapajipe. Nós trabalhamos esses dias preparando toda essa estrutura para que vocês pudessem vir aqui para a Praça Prública e desfrutar desses momentos de alegria e confraternização. Mais uma vez a gente gostaria de agradecer a presença das parceiras que mais uma vez não mediram esforços, trouxeram as suas barraquinhas com as comidas típicas para fazer a alegria de vocês e em nome da comissão organizadora que trabalhou na parte de organização, ornamentação deste evento, mais uma vez os agradecimentos em nome da Secretaria de Cultura a todo o pessoal que trabalhou aqui, desde os operários até o pessoal da parte elétrica que montou toda essa estrutura e as empresas parceiras da Prefeitura nessa organização. E agradecimento especial à prefeita Denise, mais uma vez ela mostrou que realmente ela gosta de preservar as festas e costumes tradicionais aqui de Itapajipe. Inclusive a gente está com a visita de dois membros de uma empresa de Belo Horizonte que estão fazendo um estudo para transformar a festa do Arraiado Lagiado num bem tombado pelo patrimônio histórico de Itapajipe. O pessoal está fazendo uma série de entrevistas, conversando com as pessoas que deram início ao Arraiado Lagiado para que ele se torne um bem tombado e possa fazer parte do acervo histórico de Itapajipe e ter continuidade. A festa, a partir do momento que ela for tombada, ela nunca mais vai acabar. Todo ano vocês podem ter certeza que vai ter um Arraiado Lagiado cada vez melhor, buscando cada vez mais o bem-estar de você itapajipense para que você possa vir e aproveitar as suas festas de São João. Por não estar presente, presidente da Câmara, Sérgio Lanzé de Castro, eu falo em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal de Itapajipe. Uma boa noite a todos. Isso é muito bonito, a gente participar de uma festividade como esta, o Arraiado Lagiado, feito por essa administração com o apoio da Câmara Municipal, para todos encontrar aqui nessa praça, todos participar, todos com alegria, isso para a gente é muito bom, é muito satisfatório para a gente ver o nosso pessoal reunido, participando de uma grande festa dessa, que pelo que a gente se vê, irá continuar a ser uma festa tradicional para o povo de Itapajipe e região também que queira participar, que queira estar junto com a nossa população. Cumprimentar aqui de uma maneira muito carinhosa o deputado Zemaia, agradecer pela presença, agradecer pela parceria de eventos culturais, deputado Nárcio Rodrigues, que em breve nós estamos fazendo uma belíssima inauguração, obra que foi destinada exclusivamente através do deputado Zemaia. Nós só temos que agradecer toda a região, não só Itapajipe, por termos um grande representante. Cumprimentar a Câmara, aqui na pessoa do Cascão, da pessoa do Orides, do Toco, deixar aqui o meu grande abraço, deixar aqui os meus sinceros agradecimentos por toda a parceria que nós vemos fazendo junto durante todo esse ano, todo esse mandato. E a parceria da Câmara com o Executivo, é vereador Orides, vereador Cascão, vereador Toco. Se transforma nisso. Famílias unidas, é festas maravilhosas, tradicionais, que poderá no futuro se tornar um marco da cultura de Itapajipe. Isso realmente faz parte da nossa parceria que sempre tivemos com a Câmara Municipal. Quero aqui saudar e agradecer vocês e levo o meu abraço aos demais vereadores. Os professores, as entidades que participam tão calorosamente dessa festa. A gente veio aqui, nós vimos aqui apresentações de uma quadrilha maravilhosa, a quadrilha sertaneja, e que deixou mães e pais e avós aqui, cada um segurando um pouco mais a sua emoção. É muito bom ver isso, ver as nossas crianças participando da cultura, da cultura que nasceu e que não vai acabar em Itapajipe, nós temos certeza disso. Agradecer e agradecer muito mesmo toda a equipe da MGTM que está aqui hoje, levantando toda essa festa, fazendo um trabalho histórico para que isso aqui se transforme em um marco cultural para a nossa cidade. É da alegria que eu sinto em ver todos vocês aqui na praça, todos, cada barraquinha, passamos em cada uma cumprimentando cada pessoa, cada pessoa que está ali com o seu sorriso, oferecendo o seu trabalho, cada actitudes melhores que o outro. Então nós não temos nem condições de consumir os todos, mas temos condições de levar para casa. E você levando para casa, você consumindo, você está ajudando a entidade, você está ajudando a escola e está levando também uma coisa maravilhosa, um produto delicioso feito pelas mãos das nossas famílias de Itapajipe. Um abraço a todos vocês, que não mediu nenhum esforço, que trabalhou na pessoa do Andos, da Glória, do Salvador, fizeram essas cabacinhas maravilhosas aqui, usaram aí o nosso grande amigo Toco, colocou ele para trabalhar à noite a fio aí, lixando e invernizando essas peças maravilhosas que estão aí, as ordens que estão aí, para que todos nós possamos ver essa maravilha. E a cultura, está aí tudo aí para vocês desfrutarem e agradecerem. Muito obrigada a vocês, que Deus abençoe, que nós continuamos fazendo esse trabalho, até que Deus nos dê a oportunidade e assim continuar, eu tenho certeza, para as novas administrações, eu tenho certeza que essa festa jamais acabará aqui no nosso município. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe, que nós esperamos,